Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo. Está todo mundo bem aí? Espero que sim. Espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Eu aqui, eu vou novamente deixar aqui, meu, por favor, compartilhem. Ajudem o canal, deem like nos vídeos, compartilhem com os amigos. Isso ajuda muito o canal, eu gosto sempre de dizer isso. Uma coisa de, ó, esse é o momento youtuber, que a gente fala em todos os vídeos. Então, por favor, ajude a gente aí compartilhando esse conteúdo. Até porque a gente tem um esforço bastante grande de entregar um conteúdo bastante relevante e que seja interessante para todos vocês. E eu acho que o assunto de hoje também não é diferente disso. Foi muito engraçado porque a ideia desse conteúdo, ele surgiu justamente de uma conversa com o meu convidado aqui, que a gente estava ali andando pelo escritório. Eu estava andando, não conhecia ele, inclusive. Ele chegou perto de mim e falou, pô, Eric, deixa eu te falar uma coisa interessante aí, cara. A gente está com um case bem bacana no México. Ele começou a me contar a respeito do que se tratava o case. E eu achei uma coisa super divertida e super bacana. Não divertida, talvez, mas bacana para se contar num podcast. Porque justamente tem essa parte de tecnologia investida, que eu adoro quando se fala a esse respeito. E o que a gente vai falar justamente é de como se monitorar equipes em campo. E aí eu não sabia da quantidade de tecnologia e de soluções que existem para isso. E a gente já tem um case bastante bacana, que depois o meu convidado vai contar um pouco a respeito desse case. Mas eu queria que todos fiquem aí, porque tem coisas bem interessantes. E se vocês necessitam gerenciar algum tipo de equipe em campo, seja no varejo, em qualquer tipo de segmento, eu acho que vale a pena vocês ouvirem esse bate-papo. E para me ajudar, eu estou aqui com o Leandro Agrippino, gerente de pré-vendas lá no México, né, cara? Mexicano. Caramba, olha que sotaque bom, hein, cara? Olha lá, que beleza. Cara, como é que está conseguindo sobreviver com a comida lá no México? Ah, já acostumei já com a pimenta, tudo apimentado, já acostumei já. Já com as três anos, já está bem legal. Já está um tempão lá. Eu lembro que eu fui, eu fiquei uma semana, eu voltei com gastrite. Porque uma vez eu lembro que eu estava num restaurante japonês, e falei, ah, restaurante japonês, né, tudo cru ali, deve ser tranquilo com relação a pimenta, os caras não devem usar. Sei lá, eu pedi um temaki, que basicamente ele queimou o meu céu da boca, cara. Falei, cara, de onde saiu esse negócio? Foi feito por quem isso, cara? Aí eu falei, gente, por favor, tira um pouco. Cara, sinceramente foi uma semana, muito gostosa a comida, mas cara, para quem não está acostumado, difícil adaptar, hein, cara? Isso é interessante, o México é onde tem a população que tem mais gastrite. Você, lá o pessoal não tem dor de cabeça, é gastrite. Você vai na farmácia, o primeiro medicamento que você vê é para gastrite. Exatamente, por causa da pimenta. Caracolos, cara. Então, tudo vai pimenta. Então, quando alguém fala para você, você pergunta, ah, isso daqui é picante? Ah, bem pouquinho, não come. Porque o pouquinho para eles aqui é a pimenta malagueta, é bem complicado. Cara, eu sei que foi interessante. Foi legal para conhecer um pouco da cultura, eu nunca tinha ido para o México, mas foi uma experiência única, digamos assim. Para todos os pontos, assim, foi uma coisa bem bacana, mas o México é muito bonito, eu sugiro visitarem. Você está lá há três anos? Três anos. Boa, boa. Você está na CEL há quanto tempo? Um ano e meio. Um ano e meio, como gerente de pré-vendas, de que área? Da área de segurança eletrônica. Segurança eletrônica, automação, sistema de incêndio, toda a parte de sistemas especiais. Legal. Cara, a gente estava trocando uma ideia esses dias aí, sobre monitoramento de equipes em campo, né? E você comentou, não vou entrar agora, não vou mandar spoiler ainda, porque essa é a última pergunta, mas como é que se tratava o case, mas por que você acha que é necessário esse monitoramento de equipes em campo? Por que as empresas estão começando a investir cada vez mais nisso? Principalmente, como é que era feito antes esse monitoramento e como é que pode ser feito hoje com o uso da tecnologia? Tá. Bom, hoje todo mundo fala de transformação digital, né? Só que muitas empresas falam, ah, estou entrando no mundo de transformação digital. Só que o que eles pensam? Digitalizar informação. E na verdade, não. Hoje, você tem muita empresa que faz prestação de serviço, ou manutenção, ou um bombeiro, equipe de limpeza, de segurança. Todo o controle hoje é feito, é relatório com papel. Então, é muito comum, muitas vezes você vai no escritório, e você entra no banheiro e tem um papel que está falando quando que foi a última vez que foi limpado. Você olha para um hidrante, tem lá um cartãozinho falando a última vez que o bombeiro foi validar se esse hidrante está funcionando. Você chega no condomínio, um exemplo, no condomínio onde eu moro no México, toda ocorrência é um livro. Então, imagina você perguntar o que ocorreu há duas, três semanas atrás, três meses atrás, vai passar dias procurando no livro, e se perde esse livro? Igual lá, tem terremoto, e se nesse terremoto esse livro se perde, você perdeu a informação. E aí, onde que está a problemática? Como que você controla toda essa informação? Como que você gerencia e supervisiona tudo isso, né? Então, imagina, eu tenho um cliente, o meu cliente precisa de uma informação. Hoje, o mundo é muito imediatista. Ou seja, CLA cada vez mais apertado, o atendimento. Então, quem tem mais pessoas no mercado, mais equipes, consegue diversificar, consegue atender mais rápido, com mais qualidade, e todo mundo quer um resultado de imediato. Então, o que acontece? Como que você tem esse resultado imediato, essa pronta resposta, se toda a sua informação está no papel? E pior, o pessoal pensa, ah, transformação digital. Não, a minha equipe se comunica, tem um celular, o celular é touch, é de última geração, e tem o WhatsApp, se comunica pelo WhatsApp. Imagina quantas mensagens, quantos grupos que isso gera. E aí, tem uma informação super importante que está no meio de um grupo, com 150 mensagens. Não sei bem como é que é isso. Exato. Qual será que é a mensagem que é importante? O que aconteceu? Informação passa, o cliente vai ficar descontente, você não consegue organizar, e aí, como que você mostra para o seu cliente a qualidade do seu trabalho, que você está atendendo em tempo, que você está fazendo um bom trabalho, um histórico dessa informação? Então, hoje, existe toda essa problemática, principalmente em equipes de manutenção, equipes de limpeza, empresas de segurança, empresas de prestação de serviços, que tem equipe em recepção, que tem equipe, que tem os guardas, que tem os vigilantes, que faz segurança bancária. Então, assim, é muita informação, muita gente para gestionar. Agora, como será que o pessoal consegue gestionar tudo isso? Quantos supervisores, quantos gerentes são necessários, e quanto tempo para fazer toda essa administração? Sim. Esse é um problema muito, muito grande, né? E como é que a tecnologia ajuda a resolver isso, cara? Hoje, que tipo de solução a gente tem no mercado que poderia ajudar? Porque aí tem dois, tem alguns viés interessantes, né? Primeiro, você, do ponto de vista da empresa, você tem condições de mostrar para o seu cliente que realmente o trabalho está sendo feito. Mas existe um ponto de vista do funcionário, do colaborador, que está lá em campo, que muitas vezes ficava sempre aquela dúvida, eu lembro que eu trabalhei há muitos anos com promotoras no ponto de venda, né? Que eu acho que talvez uma solução de monitoramento de equipes em campo serviria perfeitamente. Trabalhava com monitoras no, com promotoras no ponto de venda e uma dúvida que eu sempre tinha é, será que essas meninas realmente estão lá? Então, o que, como é que era feito antes? A gente tinha que sair, fazer uma mostragem, né? Esse dia eu vou visitar duas, três, quatro, para saber se efetivamente elas estão lá. então a gente ia pessoalmente para fazer isso, que era um baita de um trabalho, né? Muitas vezes eu saía do escritório, perdia meu tempo quando eu poderia estar resolvendo outras coisas para visitar, mandava às vezes um assistente para fazer isso. Só que existia uma perda de tempo enorme, né? E existia o risco de nesse tempo de deslocamento, a menina ter, pode ter até chegado na loja, chegou atrasada e tudo mais, pode ser que ela não estivesse na loja, chegou com sorte no momento que eu estava chegando, algumas situações você não encontrava lá, outras você encontrava, quer dizer, só que eu pegava uma amostragem, eu não tinha dados factíveis que me levavam a criar, olha, pode ter acontecido milhares de coisas que essa menina pode ter atrasado. Hoje, como é que a tecnologia pode ajudar nesse sentido? Bom, primeiramente, ela pode te ajudar você ter informação imediata, então você pode ter essa informação no centro de monitoramento, e você ter pessoas fazendo essa gestão, e você não precisa mais de inúmeros supervisores para gestionar toda essa informação, para supervisionar. O simples fato de você ter essa informação de forma digitalizada e imediata já te ajuda e você pode também setorizar por tipos de evento, ou seja, a pessoa que está em campo fazendo algum trabalho, você pode falar para ela o que é crítico, o que não é crítico, então a forma que essa pessoa vai reportar, então você vai dar prioridade para o que? Tudo que é crítico, então você pode criar um nível de criticidade de todos os alertas, informações, qualquer coisa que é necessária. Hoje, quem não tem um celular? Que empresa hoje que não deixa o seu funcionário com celular? Basicamente, todos, não? Então tem celular aí de todo tipo de custo, para operação, para trabalho pesado, você tem a comunicação na palma da sua mão, e basicamente todo mundo tem internet, ou tem um Wi-Fi no local, ou você tem um plano de dados que você pode usar isso para transmitir toda a informação, ou seja, através de uma aplicação você pode fazer checklists, ou seja, eu tenho, vou dar um exemplo aqui de bombeiro, o bombeiro ele tem que fazer uma rotina uma vez por mês, verificar se todos os hidrantes estão ok, se a mangueira está corretamente posta, se não tem nenhum tipo de problema. Como que eu certifico que realmente está isso? Eu quero algo visual, eu tenho que certificar para o meu cliente, porque se acontece um incêndio e não está ok, de quem é a responsabilidade? É da minha empresa de segurança? É sua, que é meu cliente? Então você pode digitalizar isso, então você pode informar o que? Você pode fazer uma ronda para esse cliente, para esse bombeiro, e esse bombeiro ele pode checar, então ele vai ter os horários, os dias, aonde que ele tem que passar, e como que você vai fazer esse controle? Com o QR Code, você vai colocar esse QR Code, com essa aplicação, o bombeiro vai chegar no local, vai fazer um scan e vai sair uma lista de tudo que ele tem que checar, então você pode falar para ele, você tem que tirar uma foto do hidrante, eu quero o código de série desse hidrante, eu quero o código de série da mangueira, eu quero saber quando que ela venceu, quando que vai vencer, então você pode pôr todas essas informações, e com isso você pode criar eventos, então o que que seriam esses eventos? Se está tudo conforme, se não está conforme, ou se não aplica, três itens básicos, se não está conforme, é problema, então essa informação, ela vai ser digitalizada de forma imediata, não fica nenhuma informação no celular da pessoa e vai diretamente para um centro de monitoramento e nesse centro de monitoramento é quem vai fazer essa tratativa e não necessariamente você precisa de um centro sofisticado, não, você pode ter pessoas que são supervisão, essa pessoa pode receber essa informação via e-mail, diariamente, um resumo, ela pode entrar via plataforma de qualquer lugar do mundo e acessar essa informação e checar exatamente o que está ocorrendo, então, opa, estou checando aqui que no dia de hoje o bombeiro foi fazer toda a vistoria e tem dois locais aqui, aqui está amarelinho e o outro está vermelhinho, eu tenho que checar o que está acontecendo, e outro ponto positivo é aonde que está esse pessoal? Imagina você com uma empresa de segurança, você tem segurança armada, você tem guardas armados na rua que você tem que fazer a segurança dos seus clientes, aonde que está esses guardas, qual guarda que poderia chegar mais rápido em uma emergência no meu cliente? Quem que eu poderia? Se é uma empresa de manutenção, qual técnico que está mais próximo para atender um cliente para fazer uma manutenção e chegar dentro do meu prazo do meu SLA? Então com isso você tem todas essas vertentes, todas essas informações e um plus. Vão pensar que eu sou um guarda, eu estou em um condomínio, cheguei no condomínio e entrou uma quadrilha armada e eu não posso reagir, se eu reagir eu posso pôr as pessoas em risco. Como que eu vou pedir ajuda? Se eu colocar a mão para tirar o meu rádio e pedir ajuda, eu estou colocando a minha vida em risco e também estou colocando a vida dos meus clientes em risco. Então com um simples movimento do celular, eu vou enviar uma informação para o meu supervisor, para a minha área de segurança, para o meu centro de monitoramento e imediatamente eles vão receber aonde que eu estou, a informação, quem pediu, hora, minuto, segundo e vai aparecer como prioridade zero. Ou seja, o meu centro de monitoramento pode pedir ajuda da polícia militar, polícia civil, pode pedir ajuda de outros guardas para atender o que está ocorrendo. Então, porque hoje está muito manjado, você vai em uma agência bancária, entra um bandido, um delinquente, a pessoa vai colocar a mão aqui embaixo para apertar um botão de pânico. Só esse movimento o delinquente já sabe, vai pressionar o botão de pânico e vai chamar a polícia e vai lá, leva um tiro por um simples movimento. então assim, e também a gente pensa, se a gente não tiver inteligência artificial no sistema de CFTV, uma pessoa que está fazendo monitoramento, ela não vai conseguir dar atenção em todas as câmeras, é muita informação para o cérebro humano. Sim. Então você precisa gerar prioridades, gerar estímulo para o seu centro de monitoramento, esses eventos é o que vai estar gerando esses estímulos. Sim. Então, no resumo, uma simples aplicação com uma plataforma web, você pode conectar de qualquer local, os servidores estão na nuvem, você não tem um risco de, ah, o celular quebrou, ah, o celular perdeu e perdi a informação e está com todas as fotos e tudo que eu precisava nesse celular, não. E aí você elimina todo papelada, você não precisa, você elimina os bastões de ronda, que você tinha que colocar um ímã em determinados locais e você só sabe se a ronda está ok. depois que o guarda descarrega, uma vez por dia chega essa informação, só que, será que quando o guarda foi lá, aproximou o bastão de ronda no ímã, será que ele olhou o que ele tinha que olhar? Será que ele chegou? Será que chegou se o cofre estava fechado? Sim. Se as janelas estavam fechadas? Será que a pessoa da limpeza realmente limpou? Então, será que o bombeiro realmente vistoriou? E aí está o ponto, você está falando de alguns, será que o bombeiro vistoriou? Isso, obviamente, no mundo analógico era muito simples de se burlar. O cara poderia ter ido lá direito, talvez o bombeiro seja um pouco mais difícil porque ele tem que pegar um número lá, mas, enfim, se o cara soubesse o número, de repente ele colocaria no relatório dele, enfim, como aconteceu comigo com as promotoras. Elas podiam burlar facilmente o relatório que eu pedi para elas entregarem a respeito do ponto de venda. Facilmente. É possível se burlar esse tipo de aplicação quando a gente fala do mundo digital? É simples de burlar? Não estou lá? Como é que funciona? Como é que ele monitora isso? Ok. Não, não é possível burlar. Primeiro, o celular, a aplicação, ela vai te mandar, você só consegue fazer o check-in se você está presente no local. Então, você vai criar um raio. Então, eu tenho que estar nesse local, eu tenho que estar na hora que está planejado, e eu tenho que fazer um check-in primeiro. Quando eu faço um check-in, estou aqui na convergem e tenho que fazer uma vistoria. Cheguei na convergem, eu posso fazer o check-in. Se eu não estou, não consigo fazer esse check-in no local. E cada QR Code que eu vou fazer um scan, ele vai novamente verificar realmente está nesse local? Sim. É esse QR Code correto? Sim. Ativa o checklist. E no final da visita, eu tenho que fazer um check-out. E é também por GPS também que pega onde você está? Também por GPS. E também, se caso você está fazendo uma vistoria, o que passa muito, você tem um prédio totalmente de vidro e metálico de 50 andares, não é todo andar que tem sinal de celular. Sim. O que a aplicação ela faz? Ela guarda isso em memória cache, tudo o que você está fazendo no local, você chegou no local, fez o check-in, faz tudo o que você tem para fazer, o primeiro rastro de sinal de internet, ele faz todo o upload. Feito o upload, está tudo no seu centro de monitoramento, seu celular não tem mais nenhuma informação e vida que segue. Então vai fazer outra ronda, então você vai poder definir, você pode saber mudanças de turno, ou seja, antes era tudo papel. Então quem garante que a pessoa que ia te render no turno chegou realmente na hora? Sim. E se vocês são amigos, você é meu amigo, você chega, eu chego duas horas atrasado e você, não, não vou falar para o supervisor, senão vai te mandar embora ou vai te penalizar de alguma forma. E aí você trabalhou duas horas a mais, eu vou ganhar essas duas horas, você não vai ganhar porque está me protegendo e gera um problema para a empresa. Sim. Ou seja, onde que está a eficiência? E toda essa informação, isso é muito interessante, ela te gera métricas. Então você vai ter métricas na plataforma de eficiência. Eficiência pode ser por colaborador, por turno, por cliente, e o seu cliente final, ele pode ter acesso a essa plataforma nas informações específicas desse cliente. Então o cliente não tem que esperar que você vai gerar um relatório para enviar para ele. Ele pode acessar, deixa eu ver aqui como que está o meu condomínio, meu edifício, a minha empresa, o que está passando e como que está a eficiência da empresa que eu contratei. E você vai ter todos os índices de eficiência. isso para uma supervisão e para uma gestão é excelente. Porque você vai checar por que que durante o dia meu índice de eficiência está acima de 90% e a noite está em 30%. O que está acontecendo? Mas por que que é só nos dias pares? Ou é só no final de semana minha eficiência está boa e nos outros não? Você começa a criar parâmetros para identificar o que você tem que tomar de ação. e com isso você você consegue atrair mais clientes com a aplicação porque você vai estar mais eficiente. Você vai otimizar a sua operação porque você vai identificar onde estão os gargalos. Então você vai conseguir fazer uma redução de custo ou você vai checar ah, tinha uma equipe que eu pensei que essa equipe estava sempre full e na verdade não. Ainda tem os 50% que eu posso utilizar dessa equipe. Então você pode gerar monetizar melhor você pode gerar mais mais insights mais ideias mais ideias Exato. E quais são os principais segmentos que podem se beneficiar desse tipo de coisa? Bom solução. Os principais segmentos é empresas prestadoras de serviço então empresas que tem SLA que tem que fazer manutenção então você pode criar checklist por cada equipamento o que é necessário você pode fazer isso com equipes comerciais então se você tem uma equipe comercial que ela tem que atacar uma determinada zona uma determinada região você pode também criar isso para te ajudar com a equipe comercial empresas prestadoras de serviço mas no caso que são empresas que fazem alocação de pessoas então empresas que você tem terceirização de serviços acho que é essa palavra que você tem recepção você tem limpeza você tem bombeiro você tem guardas você tem jardineiro você tem pintor então essas empresas a gente está falando que tem que fazer um controle tem empresas muito grandes aqui em São Paulo tem mais de 20 mil colaboradores sim desses 20 mil colaboradores 90% é operacional e está em campo não está dentro da empresa como que você controla 20 mil colaboradores isso por acaso ele influencia na privacidade não 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 porque o o sistema você pode você pode parametrizar ele só para o horário que a pessoa está trabalhando e é um equipamento que é da empresa ou seja ele está sempre no posto de serviço então você não vai monitorar a pessoa para saber qual quarto que entrou qual área que entrou não você sabe que ela está no seu cliente entendi e todo monitoramento é através de QR Code e essa pessoa ela tem uma rotina então 7 horas da manhã eu tenho que que ia ser a verificação de um exemplo uma empresa de manutenção de 10 câmeras eu vou checar na área vou fazer um scan desse QR Code e vai me sair o listado das 10 câmeras e eu vou câmera por câmera e vou identificar o que eu tenho que fazer de manutenção em cada uma entendi então ele é mais específico para ações para tarefas e essa parte do GPS é mais para equipes que você realmente precisa localizar sabe onde eles estão exato e depois do horário da pessoa de horário laboral de trabalho a pessoa pode encerrar a aplicação e você já pode e isso ajuda em diversos pontos você está falando aí que a própria aplicação já ajuda já tem lá um checklist do que ela tem que fazer no determinado ambiente que ela tem que visitar o que de certa forma até ajuda na situação de treinamento você não precisa de tantos treinamentos para preparar aquela pessoa para fazer alguma coisa no campo mas você já tem claro que você vai treinar para mexer na solução e o treinamento básico que você precisa dar mas no final das contas a comunicação ela é ela é melhorada nesse ponto de vista né é o que você falou você não tem lá um grupo de WhatsApp que o cara tem que ficar encontrando a mensagem de onde está lá putz onde é que falaram sobre os hidrantes deixa eu ver lá no grupo não você tem lá uma aplicação que fica muito mais fácil isso para qualquer uma mesma coisa de novo vou usar o ponto de venda que era uma coisa muito comum para mim seria sensacional se tivesse um checklist porque realmente as promotoras tinham que fazer um checklist tinham que verificar algumas coisas dentro do ponto de venda nas gôndolas que eram essenciais para ver a exposição do nosso produto então ia ser bom se você tivesse esse checklist esse manual por assim dizer né agora a gente tem um case bacana lá no México de aplicação desse tipo de solução conta para a gente um pouco que eu achei porque foi justamente o que acaba motivando esse bate-papo exatamente sim a gente tem um case bem bacana no México no México a gente está trabalhando com a polícia industrial bancária no México diferente daqui eles tem vários segmentos de polícia então tem uma polícia específica que ela é para fazer a proteção para todas as agências bancárias de todos os bancos então hoje a gente está começando pela cidade do México então esses policiais eles possuem essa aplicação existe um centro de monitoramento então a pessoa sabe o centro de monitoramento onde está cada um desses policiais então no caso se tem uma emergência e uma agência bancária imediatamente eles conseguem saber opa a unidade mais próxima é essa daqui e o que acontecia muito antes e é muito comum isso no México tinha um caderninho na entrada da agência bancária então a polícia chegava no local e colocava o nome dela Leandro Polícia Bancária RG tal tal hora agora será que tem algum algum indigente um cachorro alguma coisa que está dentro dos caixas bancários que pode oferecer risco para quem vai atender será que tem alguma porta que romperam será que tem alguma fechadura que tentaram abrir será que está seguro para abrir essa agência bancária então isso a gente conseguiu mudar então como que a gente mudou o policial hoje ele tem uma lista então basicamente ele começa o trabalho dele 7 horas da manhã e ele tem que fazer um checklist e ele sabe quais agências bancárias que ele tem que atender então ele vai chegar na agência bancária 1 do banco X e ele vai chegar e vai identificar o que ele precisa fazer ah eu tenho que tirar uma foto da fachada eu tenho que verificar como que está o caixa eletrônico e se tem algum problema que não é comum algo incomum imediatamente ele pode colocar não conforme e enviar isso e muitas vezes o problema não é nem do policial pode ser do próprio banco pode ser que esse policial anteriormente ele estava falando 50 vezes todos os dias sim essa fechadura não é segura com a mão eu consigo abrir essa agência bancária e o banco não tomou uma ação aí na hora que teve um assalto de quem é a responsabilidade podem chegar para esse policial e falar não, não sabia porque a informação não estava no papel estava no grupo de whatsapp já hoje não hoje imediatamente ele coloca não conforme e esse item vai para o cliente final que é o banco e vai estar falando você tem uma fechadura dessa agência que não está legal você precisa trocar e vai incomodar isso porque vai estar na plataforma e eu posso eu posso decidir na plataforma quanto tempo meu centro de monitoramento tem para tratar cada tipo de evento legal e tem uma coisa também que foi fenomenal independente que segmento é um policial no México no caso da polícia industrial bancária se tem um assalto um roubo um atropelamento qualquer coisa que aconteça na rua eles tem obrigação de ajudar eles são exclusivos para banco mas qualquer pessoa eles são policiais? são policiais qualquer cidadão pode chamar eles e falar eu fui assaltado e eles tem que parar tudo e atender esse cidadão se eles iam um assalto eles tem que parar esse assalto eles estão armados é carro de polícia estão com colete toda a proteção toda a prova de bala são treinados então são policiais como qualquer outro policial a diferença é que a segurança é mais para o banco sim então hoje eles conseguem de qualquer ponto da cidade gerar um check-in e informar a ocorrência o que está acontecendo ou seja isso também protege o próprio policial claro porque hoje em dia qualquer coisa que acontece tem 50 pessoas com celular cada pessoa gravando de um ângulo você tem 50 as verdades diferentes qual dessas 50 realmente é a verdade? será que esse policial estava agindo certo? será que esse policial estava agindo incorreto? então esse policial ele pode relatar toda a informação de forma imediata e você vai saber o que está acontecendo ele pode tomar foto ele pode fazer tudo o que é necessário por essa aplicação então é é fenomenal isso porque também gera uma proteção para os próprios policiais e eu vi isso pessoalmente deles eles estavam agradecidos e felizes porque eles sentiam mais protegidos porque para pedir ajuda eles não precisavam sair no rádio então só com o movimento eles podem pedir ajuda eles sabem toda a informação está indo de imediato para um centro de monitoramento o nosso cliente final que tem esse centro de monitoramento ele pode hoje falar com o cliente de forma imediata antes ele tinha que sair no whatsapp ele tinha que esperar chegar no final do dia todas as folhas de atendimento e tinha um supervisor dedicado para fazer toda essa verificação e muitas vezes não conseguia no mês fazer toda essa verificação e o cliente estava reportando e hoje eu imagino que esse cara pode ter sido inclusive ser colocado em uma outra área uma vez que você tem as coisas tão fácil e rapidamente e mais organizadas do que você tinha antes então você pode alocar melhor o tempo das pessoas em outras coisas está aí que vem o ponto da tecnologia em ajudar em todos os sentidos mas isso me parece achei uma solução sensacional agora isso já é bastante utilizado você já vê uma utilização mais em massa desse tipo de solução? sim é uma solução altamente escalável então você pode escalar ela porque basicamente é uma aplicação um celular uma pessoa ou um celular para um posto de serviço então sim ela pode você pode escalar é uma solução que ela ela tem uma busca muito grande agora no momento tá é hoje lá no México somos os primeiros a começar a implementar esse tipo de solução no México a gente está sendo pioneiro você não acha um outro tipo de solução então já tem muitas empresas até mesmo a polícia buscando a gente para poder apresentar essa solução e fazer a implementação legal legal eu acho que isso que é um ponto importante eu acho que se eu não me engano é a primeira vez nos podcasts que eu faço que a gente traz uma solução específica fazia algum tempo que a gente não trazia mas é porque eu achei que era uma algo que as pessoas cada vez mais precisam ter consciência de que existe porque foi uma dor que eu tive né voltando a época lá das promotoras foi uma dor que eu tive então eu senti que precisava ter alguma coisa mais automatizada mas naquela época nem se falava de smartphone então assim hoje a pergunta é o que você não faz com smartphone você faz praticamente tudo ligação exatamente que nem se faz exatamente não se faz mais isso não se faz mais ligação a única coisa que não usa de recurso exato do resto ele faz tudo cara então acho que esse tipo de solução é muito bacana depois a gente eu queria apresentar um pouco melhor esse case se tiver oportunidade até de filmar o case pra mostrar como é que funciona a solução lá no México ia ser bem legal e eu acho que cada vez mais a gente precisa de espaço pra esse tipo de e cada vez mais a gente precisa disseminar a existência desse tipo de solução eu acho que esse que é o ponto então eu acho que o bate-papo de hoje foi bem bacana pelo fato da gente conseguir elucidar ou transparecer na cabeça das pessoas que existe esse tipo de solução e cara eu queria te agradecer pelo trabalho que você está fazendo na Cial pelo trabalho que você está fazendo lá no México obrigado por ter trazido essa solução eu acho que como eu falei cada vez mais a gente precisa falar um pouco mais desse tipo de conteúdo porque é tecnologia que as pessoas no final das contas é o que a gente faz exatamente a gente está aqui pra pensar a gente está pra entender a problemática dos clientes e pensar em solução exato não está só pra instalar uma tecnologia equipamentos não isso aí tem um monte de gente que faz qualquer skin você vai achar alguém que vai colocar um equipamento pra você que vai fazer uma instalação a gente está a gente é um pensamento diferente então a gente tem que entender qual que é o problema dos nossos clientes o que que a gente pode estar fazendo pra melhorar e resolver esse problema exato com a nossa equipe de tecnologia desenvolvimento então todas as áreas trabalhando integradas a gente consegue chegar nisso a gente fala a gente é um integrador de solução e aonde começa essa integração na nossa equipe é isso então pensar conjunto fazer funcionar a engrenagem e resolver os problemas aí do mercado a gente fez um podcast bacana com a Lilian Prima Albuquerque que falou de inovação eu acho que a Cial está justamente aqui pra isso no mercado pra ajudar de certa forma os nossos clientes a inovarem então acho que esse é o nosso objetivo Leandro eu quero te agradecer obrigado pelo tempo obrigado sua passagem rápida pro Brasil você volta quando lá pro México? Domingo Domingo já volto pro México Domingo já volto pro México e depois em novembro tá aqui de volta em novembro aqui de volta e volto pra lá de novo show de bola cara obrigado obrigado pelo seu tempo espero que você tenha gostado do bate-papo espero que todos vocês também tenham curtido cada vez mais a gente quer trazer esse tipo de solução cada vez mais a gente precisa demonstrar que existe esse tipo de tecnologia disponível no mercado e claro se vocês quiserem implementar algo desse tipo por favor confiem na Cial Telecom pra isso né cara exatamente também pra pensar traz problema que a gente vai resolver que a gente resolve é isso aí Leandro obrigado cara obrigado gente obrigado até o próximo bate-papo valeu tchau